Olá pessoal, neste vídeo nós vamos demonstrar o comportamento da pressão atmosférica no interior de um avião. Neste momento nós estamos a cerca de 10 mil metros de altitude e a aeronave está em voo de cruzeiro. A pressão no interior da aeronave foi reduzida em relação ao nível do mar. Veja aqui o interior da aeronave. Observem que a embalagem do sanduichinho está estufada. Vamos observar depois, quando a aeronave estiver no solo, como estará essa mesma embalagem. Agora a aeronave já está em solo, vocês observem que a embalagem do sanduichinho não está mais estufada, ela está murcha. Isso acontece porque a pressão atmosférica dentro do avião foi restabelecida para os valores normais. Na figura 1, vemos uma imagem da embalagem do sanduichinho quando a pressão atmosférica está nos valores normais. Na figura 2, vemos a imagem da embalagem do sanduichinho quando a pressão atmosférica dentro do avião foi reduzida. A pressão interna está em equilíbrio com a pressão da embalagem mais a pressão atmosférica. Quando a pressão externa é reduzida, o ar no interior da embalagem se expande. Então, vamos lá.